Quem é você? O que? Eu tô sem dente! Oh, não! Help! Mimi, Mimi! Oh, não! O que foi, Júlia? O que foi, Júlia? Tá com fome? Não! Eu tô sem dente! Uau! Caiu seu primeiro dentinho! Oh, não! O que é isso, meu filho? Calma! Calma, Júlia! Esse dente que caiu é o leite de leite! É! Leite? Mas agora eu vou ficar abangueira! Não, Júlia! Vai nascer o dente maior e mais bonito! E hoje, quando você dormir, vai receber a visita da fada do dente! E a fada do dente vai vir? E a fada troca o seu dente por um presente ou moeda ou dinheirinho! Eu já recebi a visita da fada do dente várias vezes! Uau! E, Júlia, cadê o seu dentinho? Não sei! Quando ela acordou, já tava sem dente! E a hora que eu engoli! Não, deve ter caído em algum lugar! Eu não vejo a hora de chegar a noite! Júlia, o que você tá fazendo? Eu tô deixando o meu dentinho lindinho pra fada do dente! Isso mesmo, Júlia! E já tá na hora de deitar e se preparar pra chegada da fada do dente! Júlia, o dentinho você tem que deixar embaixo do travesseiro pra fada do dente pegar! Ok! Boa noite! Eu não vou dormir! Eu vou ficar acordada esperando a visita da fada do dente! Mas eu tô pequenininho, será que ela vai enxergar? Ah, ela tá demorando demais! Ela não chega! Que barulho é esse? O menino tá dormindo, então não vejo daqui o barulho! Acho que aqui tem um dentinho! O eca da azulinha! Ela é pra lá tá dormindo! Quem é você? Eu sou o boi do dente! E esse dente é meu! Boi do dente nem existe! Você tá mais pra boi da cara preta! Ué, que barulho é esse? Será que a fada tá lá no meu quarto? Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela não pode nos ver! Uh-oh! Ué, será que eu tô ouvindo coisas? O romão dentinho ainda tá aqui? Sinal que ela não passou! Eu não vou dormir! De novo o barulho? Ufa! Quase ela nos viu! É melhor eu pegar logo esse dente antes que ela volte! Eu já falei! Esse dente é meu! Se você continuar interferindo no meu trabalho, eu vou te transformar! Meu Deus! Ela vem escutar! Você que pediu! Olha! Ela cuidou direitinho! Tá branquinho! Tchau, boi! Ou melhor, boi do dente! Não, 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 não! Ah, não tem! Ufa! Ufa! Era só um sonho! Eu cochilei! Será que a fada me dente veio? Ela veio! Mimi, mimi! Olha o que a fardinha me deu! Uma, dois, três, três, quatro! Mimi! Mimí, eu tô com um outro dente mais! E aí? Yes! O que aconteceu? O que aconteceu? Ok! Já corre! Cadê você? Ah! 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 Estranho! Está 건� Somos! Estranho! Ah! 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 O que foi? Que é um mamar! Ok! Ja voi! Ah! 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 É você! É você! Duba, duba, duba! Não, 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 não! Tá bom! Bem quieto, bem quieto! Tá bom! Tchau! Ah, de novo? Cadê você? O que aconteceu? A minha irmã sumiu! Vão encontrar sua irmã! Deixa comigo! Venha comigo! Primeiro, vamos imprimir algumas fases! Quero 10 cópias! Perfeito! Muito bonita sua irmã! Tchau, tchau, tchau! Agora vamos colar em vários lugares! Quem sabe alguém viu ela? Boa! Uhum! Oh, yeah! Oh, yeah! Tchau! Ok! Agora eu vou usar meu binóculo para eu enxergar mais longe! Vamos lá! 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 Vamos lá!